Agora é o meu ponto de coisa Me suspina E... Ok? Vai chegando, I grip your head I grip your atraso E... Para acompanhar I gonna move together You skip the hit Come on I move How do you sound? Entendeu? Very important My tower My door My door In the base and the front Ok? Ok? Pra mim seguir ele É muito mais fácil Meus dedos de trabalhar Não, foi o autor Seguir on the floor Ok? Ok? Agora a gente vai começar a fazer Posições de finalizações Tem que Vamos começar com um Army Lock Eu tô aqui com ele Tô sentindo que ele tá todo fechado aqui E difícil de eu encaixar igual Com baixo Com baixo Com baixo Vou dominar pro meu polegar Agora bem E a outra mão Eu vou colocar aqui no meio Da briga dele Apoiando meus dois braços Eu vou poder levantar Eu vou poder levantar o meu peito E encaixar o meu joelho no meio Da barriga dele A minha perna O meu joelho No meio da barriga dele Se chama joelho na barriga Então eu vou fingir Uma posição Pra ele se defender E eu atacar o braço dele Então eu vou fazer uma técnica De atingir Então ele vai atacar o meu Ele vai procurar uma exposição Ok? Então ó Eu fiz a posição Levantei o meu peito Ganhei espaço Agora eu levanto minhas duas pernas Uma pra botar os dedos na barriga E a outra ao mesmo tempo Pra colocar uma base Do lado dele Que importante Planta do pé no chão Porque aqui eu mantenho uma base E eu acompanho ele também Ele pode padrir Então eu peço mais em cima dele Eu tenho mais base Agora eu vou aproveitar Que ele está abrindo a mão Pra empurrar o meu joelho Então eu peço mais em cima dele Eu tenho mais base Defendendo Com a mão do meu joelho E vou entrar a mão Nesse espaço do braço dele Entre o peito dele Entre o ombro dele Ok galera? Eu estou enrolando o braço dele Quando eu enrolo o braço dele Quando eu enrolo o braço dele Eu puxo o ombro dele pra cima Pesando o meu antebraço Na costela dele Na barriga dele Ou na costela Ou na costela Eu tiro o ombro dele do chão E eu faço ele ficar gelado Agora a mão que eu estou abraçando A cabeça dele Vai me fazer uma base no chão Vai me fazer uma base no chão Muito importante Muito importante Que eu saque trabalhando Com meus dedos do pé no chão Um importante detalhe é os dedos no chão Porque se eu tiver a corela levantada Porque se eu tiver a corela levantada Ele empurra aqui E bota na minha guarda E você vai ser capaz de me apressar o seu ombro No chão Então Se eu estou com ele no chão Tem o mais base Você tem que ter muito base E o pouco com o ombro do chão Se eu não deras o pé tá lembra? Ele empurra e prende a mão lá Você tem que ser capaz de não Porque isso não tem nada Então Pulse o o ombro Pulse o ombro Pulse o ombro Eu vejo aqui Eu me movo meu ombro e o ombro E me movo meu o ombro Justo eu vou colocar meu ombro Sentado para dentro Ok? Quando eu entro meu ombro Em seu pé Em seu chest O que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu ombro E minha ombro E caminha E me movo E a bebe Sim? Agora Eu me movo meu o ombro E o bolso do seu ombro Seja minha hip... Meu... Meu hip... E o front... Hoje... Eu dificulto aqui e vou voltar... Com a sua parte e a sua parte. A sua parte e a sua parte. A sua parte. Um... Entendeu? Porque dificulta... Grip a sua parte e a sua parte. O... 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 Oomo de dentro. O... O... Jove em baixa. Se você estiver em sua alma, o que você vai fazer? Eu vou estar movendo ele. Quando eu estiver, se estiver em sua alma, o que você vai fazer? Eu vou aguentar seu trabalho. Eu vou aguentar seu trabalho. Porque eu vou estar, eu vou estar movendo seu girame. Eu vou aguentar seu girame de quatro. Ok? Você está, porque você está movendo seu girame. O que você vai fazer? Eu vou aguentar seu girame de quatro. Eu vou aguentar seu girame de quatro. Você está em minha mão. Posso? Posso. Para mim, para aumentar a pressão, 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 para aumentar a pressão. Para aumentar a pressão no meu riso. Para aumentar a pressão no meu riso. Você sabe? Quando I got there, very fast Push in here Just push I finish in the goal What you gonna do now? I open my arm I move more pressure In your arm For finish arm lock Now I have it finish Your arm I know I very open Your weak I don't move my back In the front Push I move inside What? What? Eu vou cair pro lado Can I pull to the side Not to the back No outside Because I Eu vou cair Se eu cair pro lado da cabeça If he pulls to that side Obviously It's gonna be easy for him to turn And he's just making it easy for him to escape So he has to pull against him So if he pulls that side You will be able to turn to the other side I move my presence In my arm In my legs See? Stretching my body I think If you open your grip I open A grip And pull your Trash Nice Two grip And you will be I keep pushing No more Rest 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 What? Rest My hips In your arm In your elbow Rest What? Rest In your box And I'm lost Inside Outside I whip it here Good The cairroi control Out Ok I think you Depth Processing My legs I whip My arm And your Hips I tap Pressure In the base I look here, tool ejects my knee. Watch me more base in control. My tower in the front, moving more base in the top of here. Pronto? Pronto. I grip, I look. His face in your arm, your body. I grip, I grip your arm with my elbow in your chest. I look, his face, when I base my arm in the front, he moves my knee in the bottom of your arm. When he looks at my knee in the bottom of your arm, I sit south. I know top my hips for me moving in position. Because I top my hips, you push your arm. My hips at the top, you push your arm. Push a little, the pain of the back. Push your braço. Oh, ah, you eject your arm. He tag the head on the face and the face and the face and the face. No. Your mate is a face and the face for me. No, 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 no. I don't want to see the braço. I want to see it here. Ok. Vamos lá, guys. Sweat, I grip your arm. Leave. I know. I know. Deixa, deixa. Leave. Leave. I don't leave you go back. He doesn't allow him to go back. That's all he's trying to say. You're back at the front. I pull off. Your body inside. I move. When I'm in my arms. Sit down. He grips. In my life. With your driver. When you move inside. When I grip your driver. When I grip. When I grip your body. Your movement. I control. When I position. No problem. My leg here. Ok. I don't open. Because I open for moving my leg. I move in one space. I open one space for you moving more. I stay in position. Oh. Stop. Oh. Oh. Né? O golpe já tá encaixado. Technique is in place. Agora eu falo. Falta o final da galera. We need to do it. So what I'll do? I'll cair pro lado. Pra estourar sem nada dele. Drop it to the side. And then I'll catch the arm on the pus. Two hands on the floor. You box the arm. Your... Your... Single. Single. Your thumb. The detail will... The thumb should be broken up. And the top. And the top. Alright. You grip your... Relief. Hold the wrist. But make sure that your opponent... Pull in the down. So I'm moving my hips and the top. I like to call it a gunman shaking hands. . Put your hands on. Put your character. Put your body. Put your body atras. Put your body atrasa or put your body atrasa. Put your body atrasa. Let's fake. Put your body. Boys. 組'. France. Obrigado.